E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a reta final da preparação para o nosso torneio DSC18, que vai acontecer domingo agora, as últimas vagas estão disponíveis, entre agora, antes de ver esse vídeo, no www.dooshop.com.br, garanta sua pré-inscrição porque as vagas são limitadas e se você não fizer a pré-inscrição, você vai ficar de fora, é a última grande disputa das últimas vagas da nossa final, onde nós definiremos o melhor do ano no DSC final. E para isso, nós vamos fazer o que é conhecido como meta-call, é a preparação, literalmente, para um evento em específico. Então é o raciocínio baseado em diversas coisas para entender ou para definir o que você acha que você vai jogar contra naquele evento, quais serão os decks mais populares, quais serão as cartas que estarão nesses decks, quais estratégias e o que você tem que fazer para superar, para se antecipar com relação a isso que você espera. O nosso meta-call vai ser baseado nos resultados do último final de semana, rolou 3 grandes YCS, o YCS de número 200, no México, Estados Unidos e Europa, e nós vamos analisar os resultados desses eventos, as melhores decklists desse evento, para que na quinta-feira a gente complete com o side-deck, ou algo mais ou menos, como um side-deck para o evento de domingo. Porque eu acho que os resultados do último final de semana vão interferir nas decisões dos jogadores, então a gente vai meio que se preparar para o final de semana anterior, tentando antecipar as mudanças desse final de semana, enfim. Nós vamos falar disso mais na quinta-feira. Se você curte nossos vídeos, eu preciso que você dê um like nele, me ajude na divulgação, e inscreva-se no canal, sem enrolar mais, bora para o vídeo. Ok, estou no Daly Book, e essa decklist é a decklist do campeão na Europa, do USS Europeu. Ele jogou de Sky Striker puro, e eu simplesmente amo essa decklist. Ela está muito redondinha, ela está genial. Eu tenho aqui a decklist também do Sky Striker, que ganhou nos Estados Unidos. A gente fala já já um pouquinho dela, mas é mais importante para a gente esse resultado da Europa, e o resultado do México, já que é o nosso formato, o formato sem Sorcerers, né? Sem... Esqueci o nome da menina. Esqueci o nome, gente. Enfim, a Sorcerer. Me fugiu o nome, talvez eu vá lembrar aqui. Enfim, e isso faz diferença porque, para nós, o Gol, que é um pouco menos relevante, de Sumo Sorcerers, já que a gente não tem a Sumo Sorcerer, então, o Gol, que é um pouco menos relevante para nós, assim como no México e na Europa, porém, nos Estados Unidos, o Gol, que é um pouco mais forte, porque tem uma carta a mais. Então, o Europeu e o Mexicano se prepararam para jogar contra o Sky Striker puro, e eu acho que vai ser o principal deck no nosso DSC também. Então, é por isso que é mais relevante essa versão aqui, não é uma versão dos Estados Unidos, essa versão dos Estados Unidos está mais para jogar contra o Gol, que nós vamos falar dela. Então, vamos dar uma olhadinha. O que ele usa de diferente aqui? Ele usa um terceiro Multi-Role, ele maximiza a Eagle Buster, que é uma carta que é bastante forte na Mirror Match, mais uma vez, o deck está voltado para a Mirror Match, nós veremos muito Shattered Ride no main deck para ganhar do Sky Striker puro, ele usa também o Twin Twister no meu deck, que é ruim contra o Gol, que não usa traps, mas muito forte contra a Mirror Match, já que nesse deck não tem nenhuma trap, mas isso é uma Quick Play, que ele pode ativar, isso aqui seta muitas cartas, então você pode se proteger das cartas que ele setou, isso é Quick Play, pode contar como uma trap também, enfim, até Twin Twisters que seu oponente pode estar usando vão estar ali setados e você vai ter alvos para o seu Twin Twister. Além do mais, são spells que você vai estar colocando no Grave, você precisa pôr três spells no seu cemitério rapidamente. O que mais tem de diferente é uma coisa aqui que a gente já tinha falado um pouquinho, eu acho que eu não falei isso em vídeo, a gente estava conversando aqui no balcão e tal, eu conversei com o tio, eu conversei com o Martin, que é esse Galaxy Cyclone, o Galaxy Cyclone, é bem possível que, por mais que jogadores mais antigos conheçam o Galaxy Cyclone, é bem possível que eles tenham lembrado graças ao Deolinks, porque essa carta foi lançada recentemente no Deolinks e o efeito dela diz o seguinte, quando você ativa ela, você só pode selecionar uma carta virada para baixo, destrói ela e no seu próximo turno você pode remover a Galaxy Cyclone do seu cemitério para destruir uma carta virada para cima, então qual é a ideia? Você ativa ela tentando destruir a Widow Anchor do seu oponente e no outro turno você remove o Galaxy Cyclone para destruir a Multi-Row, que é a principal carta que faz vantagens, então Galaxy Cyclone, de diferente também ele usa aqui uma mecânica um pouquinho reduzida, ele só usa dois Foolish Goods com a Metal Force Fusion, muito bacana, 40 cartas com um Upstart, além das outras aqui, das outras cartas Sky Striker que nós já conhecemos. Dando uma olhadinha no side deck dele, aí por outro lado, se o main deck dele está preparado para jogar a melhor match, para ganhar do Sky Striker, o side deck dele todo é praticamente para ganhar do Wolki, meio que o deck que ele mais se importou, que ele tem mais medo, é o Wolki, então nós temos aqui 3 Reapers com uma Isolde no extra deck, ele falou que isso aqui também é para ter algum tipo de Genite, alguma maluquice com Genite, que esse Unicórnio pode ser alvo aqui nessa Reaper, ele tem aqui 3 Gammas e o Driver, isso pode aparecer em várias outras matchups, isso pode aparecer contra um Altergeist, alguma coisa, todas essas Red Traves podem aparecer contra outras matchups, mas elas principalmente são usadas contra o Wolki, nós temos aqui 3 Valers e 2 Ghost Bellies, e aí ele usa o Heavstorm Duster, que funciona mais ou menos como um Twin Twister, e vai ser bem bom na Mirror Match, vai ser bom contra outro Draco, vai ser bom contra decks que usam traps, decks que não são o Wolki, então o Heavstorm Duster também apareceu bastante nesses resultados, e o extra deck dele não tem muito o que falar, falando um pouquinho do campeão dos Estados Unidos, mais uma vez, o deck dele é voltado para você ganhar do Wolki, então nós vemos nessas traps aqui, ele usa mais Hand Traps no seu Medec, que são 2, 4, 6, 8 Hand Traps, enquanto o Europeu usa apenas 3 no Medec, nós temos um pouquinho mais, e o deck list dele é super estranho, me dá um desgosto, começando que ele usa 41 cartas com o Substart, eu não posso questionar um campeão com o ASS 200, não é a minha intenção, mas, estranho, enfim, ele usa esses Solid Strikes, que são excelentes contra o Wolki, se você tiver medo do Wolki, você pode usar, ele usa 2 Twin Twisters, e um Heavstorm Duster, enfim, ele usa Pot of Desires, o que eu acho razoável nesse deck, eu acho ok usar Pot of Desires nesse deck, me faz um pouco de sentido, enfim, temos aqui também a Shadow of Red no Medec, e nós temos como principal diferença o Phantom Sky Blaster, que pode ser uma opção, pode aparecer nas deck list, já que, meio que como você só joga com a Rey, a Rey é a única carta aí que vai te fazer jogar, o Phantom Sky Blaster pode ser algo também, já que você coloca ele, ele faz um token, você consegue jogar um pouquinho com o Phantom Sky Blaster, eu acho que faz um pouquinho de sentido, eu acho ok, mas eu não vou falar muito da deck list, porque essa aqui tá tão melhor, tão superior, que eu não sei, no side deck dele também, todo estranho, ele tem mais Head Traps, ele tem aqui, dois Mind Controls, que apareceram um pouquinho nesse resultado, vamos ver mais à frente, Jamie Waves no side, o terceiro Twin Twister, junto com um segundo Hive Storm Duster, ele tem aqui, a diferente Messial Ground, que ele é pra usar contra o Gouki, nos jogos que ele começa, isso aqui me faz bastante sentido, as cartas são removidas, as cartas que seriam enviadas, se me interessarão removidas, isso é importante, ele tem aqui, pra jogo um Mind Crush, tem aqui o Typhoon, contra o Dr. Geist, outro Draco, e a outra carta que eu já disse, a extra deck dele, já que ele usa o Phantom Sky Blaster, até a Mind Control, ele tem algumas cartas aqui, o Space Insulator, e a Link Spider, que ele faz algumas jogadinhas, mas também não muito a falar, baseia isso nessa versão, bem melhor. Agora pra completar, nós temos a deck list do campeão do México, que ganhou de Burning Abyss, e um Burning Abyss, que tem sido mais padrão, a versão aqui, de Secas Light, mas que tem algumas coisinhas diferentes, eu gostei bastante desse Burning Abyss, eu preferia talvez tentar usar 40 cartas, mas eu já tentei, me esforcei um pouquinho aqui, meio que não dá pra usar 40 cartas, a carta mais que você poderia mexer aqui, é talvez esses Sauravis, mas eu não fiz a conta, possivelmente ele queira ter, essa décima Hand Trap, pra ter uma porcentagem aí, de quantas Hand Trap ele quer ver na mão dele, eu não fiz essa conta, então, se eu fosse mexer, talvez fosse o Sauravis, mas faça a conta, às vezes você quer ter a décima Hand Trap, e nesse caso, em alguns casos, faz sentido você colocar, a carta número 41, já que você vai reduzir, muito pouco a chance, de comprar todas as outras, você vai aumentar, muito a sua chance, de comprar uma Hand Trap, já que essas 10 cartas, se chamam Hand Trap, o nome delas é Hand Trap, e você quer ver elas, mas aqui é um Burn Abyss, a principal diferença, é esse pacote aqui, de 3 Malicious, e um Fable de Soulkills, o efeito disso aqui, é completamente maluco, ele enquanto estiver no cemitério, você pode mandar, duas cartas da sua mão, pra lá, e ele vai entrar, Special Summon, o monstro de nível 6, que entra no campo, então a jogadinha é mais ou menos, você pode jogar com o Rhino, você pode jogar ele pro cemitério, numa mão, meio que você tenha o Malicious, e aí, você descarta o Malicious, e de repente, um bom BA, como esses aqui, e aí o Malicious se remove, e traz outro deck, você consegue fazer uma Beatriz, da forma correta dela, com dois monstros de nível 6, e aí ela já pode ativar o efeito, nesse turno, enfim, com a Beatriz, se você quer meio que jogar Snow, ou na maior parte dos casos, dá pra você jogar algumas outras coisas, tem aqui o Black Luster, que é muito forte, dá pra finalizar jogos, assim como o Gales, é um Extender aqui, ele entra no campo, como um monstro de nível 3, dando dano até, o que pode ser relevante, a Secas Light, é o que faz o deck todo fazer sentido, essa quantidade gigantesca de monstros, é por causa da Secas Light, ela diz que você só pode ativar, se você não tiver Spell e Trap no seu cemitério, você compra duas cartas, o que é insano, e enquanto ela estiver no seu cemitério, você pode remover ela do cemitério, pegar um monstro na sua mão, embaralhar no deck e comprar uma carta nova, então ela sempre vai deixar você usar Secas Light, já que ela mesma se remove, então quando um Dante, alguma coisa jogar ela pra lá, você pode reciclar uma carta estranha dessas, da sua mão, e ver novas cartas, ele tem aqui, assim como a função da Tour Guide, ele tem o Terror Top, que traz o Toqueton Borg, e faz um Dante, com uma carta, de repente é o Terror Top, que você vai embaralhar, pelo efeito da Secas Light, e só pra deixar claro, o Sauravis tem diversos efeitos, mas a função dele aqui, é uma Hand Trap, ele nega um efeito que dá alvo, exceto na Damage Step, acho que até na Damage Step ele faz, porque a gente usava isso contra o Zodiac, eu não vou ler, mas eu tô quase certo disso, você nega um efeito que dá alvo, enfim, enfim, é isso, então o nome de deck dele é mais ou menos isso, o side deck dele aqui, ele tem mais coisas, além das Hand Trap aqui, pra jogar contra o Gol, que ele tem cartas anti-Extra Link, coisas assim, que é esse Camercial, e esse High Sphere Mode, ele tem mais um Sauravis, três Twin Twisters, e aí nos jogos que ele vai colocar Spell e Trap, faz sentido, ele tem que tirar isso aqui, então ele pode colocar mais Spell e Trap, então ele tem três Twin Twisters, e aí se ele tá tirando isso, ele quer pôr bons cards, que é o Foolish e o Card Destruction aqui, pro deck dele ficar um pouco mais sólido, ele tem aqui, três Magic Deflector, carta que apareceu bastante nesses torneios, quando você ativa, nega o efeito de todas as cartas mágicas de equipamento, campo, contínua, e Kick and Play, então, nega todas as que não são normal, Spells, enfim, excelente isso aqui, contra o Sky Striker, excelente em diversas situações, e ele tem dois Heavy Storm e Duster, pra lhe dar Altergeist, Sky Striker, e True Draco, o extra deck dele, dá pra falar um pouquinho, é o Pilgrim, dois Dante apenas, tem um Levear, e a Beatrice, já que ele não usa nada no meio deck, pra lhe dar com Spell e Trap, ele tem dois Fenix, ele tem aqui o Underclop Taker, pra fazer um combinho, a Isolde, ele usa aqui, com os próprios guerreiros dele, de repente um Malicious, até o Dante, ele usa, faz o Isolde, busca um Black Luster, pra ter um follow-up, esse Dante vai fazer efeito, coisas podem acontecer a partir daí, ele tem aqui o Decode Talker, o Decode Talker que é bastante legal, porque ele nega a Âncora, você de repente faz um Decode Talker, antes de fazer a Beatrice, e aí você nega a Âncora, com o Decode Talker, ele tem aqui o Unicórnio, que é uma excelente carta, isso aqui apareceu bastante no torneio, tem um efeito bastante legal, e eu pra não correr risco, vou ler na íntegra aqui, você faz com dois monstros, dois ou mais monstros, ele é um Link 3, e uma vez por tudo, durante a Mage Step, durante a Mage Step, quando uma Spell Trap, ou monstros de efeito é ativado, você pode negar esse efeito, então ele é pra negar a Rey, que retorna do campo pro cemitério, isso aqui é bem legal, e se essa carta tá com monstros de defesa, você dá piercing damage, durante a Main Phase, exceto no turn que você fez, special summon dessa carta, você pode tributar ele, pra selecionar um Link 2 ou menor, retornar pro campo, e fazer a Spell do monstros de nível 4 ou menor no seu campo, então aí você pode fazer um Link 3 em seguida, não é o principal efeito dele, sem dúvida. Nós temos aqui também o Trisbaena, um Borrel Sword, que apareceu muito, 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 pra finalizar jogos, e um Borrelow Dragon. Agora já falando de bons decks, que apareceram nesses torneios, e não necessariamente ganharam, nós temos aqui um Golki, um Golki um tanto quanto diferente, um Golki total pra combar, e o que nós temos de diferença aqui, é principalmente esses três Riscorp, o Riscorp diz que, se você não controla monstros, ou todos os seus monstros são Golki, você pode fazer normal summon dele, sem fazer tributo. Qual é a lógica? É mais um Golki que entra no campo, como um Suprex e uma Cobra, por mais que o Suprex seja bem melhor, é um Golki que entra no campo, e pode combar com isso, combar com isso, combar com algumas coisas. O combino que ele tem com esse Riscorp aqui, já que ele usa as cartas Sky Striker, é o seguinte, ele ativa a Drones, faz um Token, o Token vira a Kagari, que repõe a Drones, ele faz outro Token, e aí a Kagari é utilizada como Tribute Summon pro Riscorp, e aí ele tem dois guerreiros no campo, ele pode combar através da Isolde. Ele tem também essa trepezinha aqui, da Phantom Knights, off, cheia de... cara, não dá pra ler. Enfim, essa trepe Phantom Knight aqui, que ela diz que, quando você ativa ela, ela entra como um monstro guerreiro, e você pode ativar no turno que você setou, caso você não tenha trepes no seu cemitério, então, é meio que um monstro guerreiro aí, que não consome seu normal Summon, faz um tanto de sentido. Ele usa duas Ible, e aí eu questiono um pouquinho, a lógica dele é, você precisa da Ible no seu deck pra combar, porém, você não quer ter o risco de comprar, se você comprar, meio que você comba menos, não é nem? Não comba, comba menos. Então, ele usa duas, porque você tem uma chance menor de comprar duas, enfim, já teve esse tipo de discussão, com 3 Billion de Fusion vs 1 ou 2 Garnets, eu sou do time, um Garnet só, eu acho que você, perde menos jogos, por, comprar um só, do que, comprar um, quando você usa dois, você não quer comprar a carta, de um modo ou de outro, então eu não sei, mas enfim, fez sentido pra ele, não vou questionar, ele usa também, as Instant Fusions, pra combar, e ele tem um Raidin, o que é relativamente estranho, o problema é que o Raidin, seja um excelente alvo, pra Instant Fusion, isso inquestionável, mas não é um Carbonara Warrior, que é um guerreiro, e te ajuda a combar, eu acho que o deck, não sente falta disso, é melhor ter um Raidin, pra desligar alguma coisa, eu honestamente, não sei, isso eu acho que é mais questão, de testar, tá aqui o Raidin, então, e ele usa, a Master Comed, Break Your Field, que diz que, você só pode ativar, no começo da May 1 e 2, durante o turno, de qualquer, durante o turno, de qualquer, durante qualquer May Phase 1, de qualquer jogador, Monstros do Camp, não pode ser destruído, por efeitos, de Kites do oponente, e nenhum deles, pode ser alvo, de efeitos, de Monstros, que o seu oponente controla, tem uma restrição, que você não pode ativar Fields, é mais pra se proteger, um pouquinho de Hand Traps, na hora de combate, enfim, ele tem aqui, como alvo, da Engage, ele tem uma Eagle Buster, que é bastante boa, mais uma vez, o segundo equipamento, que ele usa, é a Ferdotir, que tem a mesma função, desses Twin Twisters, tirar coisas do Sky Striker, basicamente, e três bombas, aqui no final, o side deck dele, é uma Ashe, três BLE, e três Reaper, ele tem aqui, um Retronade, junto com, três Head Reboots, que essas cartas, tem a mesma função, e ele diz que, ele se preparou mais, pra jogar contra o Gol, que ele não esperava, tanto o Sky Striker, ele teria montado, o deck dele diferente, se a intenção dele, fosse ganhar o Sky Striker, ele priorizaria, Retronades, ao invés de Head Reboots, teria mais Retronades, do que Head Reboots, já que, o Retronade, contra o Sky Striker, você ativa, quando o seu oponente, setou muitas cartas, através da Multi-Roll, e essas cartas, vão voltar, pra mão do seu dono, só que as cartas, que são setadas, pela Multi-Roll, elas são removidas, quando saem do campo, então nesse caso, não voltam pra mão, são removidas, é bastante forte, esse Retronade, além de você lidar, com as cartas setadas, que não serão o seu problema, você vai poder combar, tranquilo, e tem aqui, as duas Impermanence, extra dele, são duas Mermaids, pra combar, um Linkurible, dois Cerberus, e uma Fênix, mais uma vez, ele disse que, se você pretende jogar, contra o Sky Striker, ganhar o Sky Striker, não do Gol, que são duas Fênix, e um Cerberus, enfim, acho que faz pouca diferença, dois Isoldes, a Ibi, uma Kagari, o Trigate, Unicornio, Topologic, e um Firewall Dragon, e esse é o deck dele, a única coisa que eu questiono, um pouquinho mais, é isso, mas, um Gol, bastante sólido. Agora nós temos, um Outergeist aqui, muito interessante, e a principal diferença do deck, são, essas Shattered Ride, no main deck, eu acho muito interessante, eu gosto bastante, já que você, monta o seu deck, pra ganhar do Sky Striker, acho muito sensato, você usar, a Shattered Ride, de main deck, você ativa contra, diversos outros decks, não é exclusivo, para o Sky Striker, mas, é bastante legal, você ter essa Shattered Ride, no main deck, ainda mais aqui, no Outergeist, me parece bastante bom, ele completa aqui, com dois Desires, tem as Traps, um pouquinho reduzidas, ele usa apenas, a Manifestation, o que eu acho interessante, ele usa, com muita força, essas Solens todas, parece bastante legal, tem aqui, três Havstorm Dusters, que combam, com o seu Multifaker, e são muito boas, contra o mesmo Sky Striker, aqui, tem, três Imperments, com o também, é uma excelente, Hand Trap, no deck dele, a Shattered Ride, compra, essas Hand Trap, isso que pode ser legal, tem o Mind Crush, que também, é bastante forte, e, a Imperial Order, muito sólida, principalmente, contra o mesmo, Sky Striker, gosto, desse Outergeist, essa aqui, talvez seja uma opção, aí, para você usar, no seu Outergeist, me parece bastante legal, o side deck dele, tem, três Inspector Border, e ele fala, que é para Mirror, para o, Trickster, enfim, tem algumas situações, onde esse Inspector Border, entra, e ele é legal, tem aqui, mais Hand Trap, que é a Reaper, ele usa o combinho aqui, de duas Metaverse, com duas Secret Village, que entram, pós-side, você pode ativar a Metaverse, trigar o seu Multifaker, enfim, e trazer, uma Secret Village, e aí, você vai impedir, que o seu oponente, de Sky Striker, jogue, ele também usa, as duas Mind Controls, que podem ser, bastante legais, e, três Waking the Dragon, para se proteger, das remoções, que entram, pós-side, contra um Altergeist, o extra deck dele, são três Hextia, e uma Prime Banshee, tem aqui, a Clary Rusca, um Linkurible, uma Fenix, uma Hayat, enfim, já que ele usa, a Mind Control, essa é a lógica dele, tem a Isolde, também usa o Triple Burst, usa aqui, o Nightmare Unicorn, Ninguirisu, Borrel Sword, Borreload Dragon, e o principal alvo, da Waking the Dragon, é o Ultimate Falcon, mas ele fala, que o Borrel Sword, às vezes, vem na Waking the Dragon, enfim, tem alguns, outros alvos, interessantes, de Waking the Dragon, nesse deck, meu, gostei, e por fim, nós temos uma versão do Trudraco, daquele mesmo jogador, que eu trouxe, que eu me baseei, a decklist, no vídeo da semana passada, e ele, mudou um pouquinho, ele usa, os monstros Trudraco dele, Hand Traps, interessantes, eu não completei, o side deck dele aqui, porque, meio que pra, não entregar o deck dele, ele colocou 15 cartas, mas aí, ele colocou umas coisas, bem assim, qualquer bicho de extra deck, basicamente, ele usa, alguns alvos, de Waking the Dragon, de, 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 Reaper, que é basicamente, a, a Kagari, mas ele tem, mas alguma outra coisa aqui, enfim, já que ele precisava, pôr até um cruzar de imagens, isso aqui é interessante, e ele usa, esse, Metralton, no, no side deck dele, que ele disse, que é pra se proteger, da, da, como é que chama aquilo, da, Evening Match, então, enfim, o, o Metralton, tem algumas, funçõezinhas aqui, relacionadas ao extra deck, mas, meio que dele são, seis Indie Traps, os monstros, cinco campos, né, aqui, ele usa apenas, cinco das Spells, já que ele tem, três Ignis, ele consegue buscar, essas Spells, principalmente essas duas, ele não quer comprar elas, ele quer buscar, o Draw Power dele, vem nas três demais, dois Dualities, e as Traps, são as quatro Traps, do True Draco, uma Skill Drain, a Waterfall, aqui, os Dragon Souls, e, seis, Gozem Matches, barra Rivalis, que são, as verdadeiras, Flood Gates, do deck dele, ele tem aqui, três Spector Border, pra mesma função, do outro, que já apareceu aqui, três Shadow Rides, três, mágica Deflector, ele usa aqui, também, mais uma vez, pra se proteger, da Evil Matches, ele usa, três Dark Prides, existem algumas outras, cartas que podem fazer, essa função, como a Escuta, agora não fugiu, o nome dela em inglês, Wire Tap, mas a Wire Tap, é exclusiva, pra negar armadilhas, essa aqui, ainda nega Spells, eventualmente, você vai, ter mais função, por mais que dê, uma Draw pro cara, só que se você der, contra uma Evil Matches, isso é, enfim, ele vai ter uma Draw, pra jogar na Main Phase 2, não ter Abatão Phase, isso pode fazer diferença, então, ele usa esse Dark Bribe, e, dois Impermanence, aqui, para, o Golki. Bom, então é isso, essa é a base, do nosso raciocínio, que vai completar, no vídeo da quinta-feira, eu espero que você tenha gostado, dá uma olhadinha no seu deck, dá uma olhadinha, se dá pra adaptar ele, com algumas ideias, que nós vimos aqui, e, eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa o like, a gente se vê na próxima, até mais.